Fala galera, você está no canal Rodrigo Baltar. Pessoal, no vídeo de hoje eu vou bater um papo com vocês sobre o preço das placas de vídeo que estão caindo aqui no Brasil, finalmente com a queda do dólar, as pessoas voltam a ter interesse em montar computadores para jogar, só que eu acabei recebendo um e-mail de um inscrito do canal pedindo uma opinião justamente sobre um computador. E eu decidi replicar esse computador lá no site da Terabyte e fazer algumas alterações que eu achei que são interessantes que estava precisando. O inscrito é o Eduardo Amorim, ele mandou uma mensagem aqui, Baltar, boa noite, te acompanho no YouTube e na Twitch, gostaria da sua opinião se possível sobre esse PC que eu estou pensando em montar. O intuito é jogar qualquer jogo no Ultra com Ray Tracing e 4K. Então a gente vai montar esse computador aqui, eu já montei esse computador no site da Terabyte e eu montei um ou outro computador que eu acredito que ele não vai ter problema nenhum e ele vai economizar uma graninha. Então já se inscreve aqui no canal, é muito importante que você se inscreva aqui, se você tem interesse em mandar, talvez isso aqui possa virar um quadro do canal. Você manda aí a sua máquina que eu vou avaliar aqui e no final das contas você tira a conclusão se vale a pena para você ou não, beleza? Então já se inscreve aí e bora lá para o vídeo depois dos nossos comerciais, não para o comercial que é vacina. Lembrando que tudo que você comprar no link da Terabyte ou da Amazon, você vai estar ajudando o canal, beleza? Bora lá! Então pessoal, estou aqui no site da Terabyte, tudo que você comprar aqui usando o link, aí você ajuda o canal, basta você entrar no link e montar a sua máquina que você vai estar me ajudando. Quando as placas de vídeo voltaram a cair, tem aqui RX 550, né? Chinese Democracy, tem outras placas de vídeo aqui que a gente pode bater um papo depois sobre a queda dos preços. Mas nesse vídeo de hoje a gente vai dar uma olhada aqui no computador do amigo que mandou. Ele montou um Core i9, 12900K, 12ª geração, o processador custa R$ 4.300, ele colocou uma placa B660, que é uma placa intermediária da Gigabyte, que custa R$ 1.779, Ele colocou um Paint de 16GB, 4.800 Black, Kingston Fury, ele colocou o Watercooler Corsair da Brancitude, o Elite Capelinha, 280mm, são duas fãs de 140mm. Ele colocou um SSD a data de 2TB, que tem uma velocidade de leitura e gravação bem simples, ele optou mais pelo espaço em relação à velocidade. Ele colocou uma RTX 3080 Ti, Gaming Pro da Palette, que é uma excelente marca, eu uso aqui uma Palette, né? Eu uso a Game Rock OC, que tá o mesmo preço dessa daqui, R$ 10.000, e ele colocou a fonte GameMax, 800 Waters, que custa R$ 579, O gabinete, ele colocou um T-Dagger Tethano Edition, de R$ 269, porra, presta atenção no trabalho, meu sub! Esse PC aqui, que na minha opinião é um excelente PC, tá custando R$ 21.434, só que ele tem alguns, algumas coisas que eu acho que não estão tão legais aqui, na minha opinião. Embora eu acredite que essa placa-mãe aqui, qualquer placa-mãe aguente qualquer processador hoje em dia, ele botou uma placa-mãe muito simples, né? Pra um processador muito potente, e a gente sabe que esse processador aqui, ele é gastão, né? Ele puxa muita energia, então pode ser, pode ser, eu acredito que não vai existir, né? A placa-mãe aqui é o menor dos problemas, é, não sei, talvez esquentar o VRM e tal, alguma coisa assim, não acho que vai acontecer, né? Acho que as placas são muito bem dimensionadas hoje em dia, principalmente as que são ali mid-range, mas eu colocaria uma placa mais topo de linha. E aqui é o principal problema, né? Ele colocou só 16GB e é um pente de 16GB, embora as pessoas falem, não, a, 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 as memórias DDR5 tem dual channel interno e tal, isso aí é besteira. Você precisa de dois pentes pra ativar o dual channel no processador. Então, no caso aqui, né, a memória fica muito cara também, DDR5, eu ainda não vi motivo pra que seja feita essa migração, né? Já que as memórias atuais DDR4, tudo bem que a AMD vai mudar daqui a um tempo também, acho que no meio do ano a AMD já vai lançar o soquete AM5, mas aqui tem um problema, né? A memória só tem, só tem um pente de memória e pode ser que ele perca algum desempenho, que também não daria problema, vai rolar. Rodar tudo perfeitamente, acredito eu, né, 64, de 4K, ele não vai ter problema com isso, mas, mas, é, um pente só de memória, você tá fazendo isso errado. O, aqui o SSD, né, no caso, a velocidade dele, embora sirva perfeitamente, é a velocidade muito abaixo que a gente conta nos consoles hoje em dia. E é muito complicado também, você justificar 10 mil reais numa placa de vídeo, por mais que você queira jogar tudo em 4K, mas ele botou essa placa de vídeo aqui, eu acredito que ele queira a 3080 Ti. E a fonte, cara, é, é uma 3080 Ti, essa placa aqui, só essa placa aqui jogando, você consome ali quase 400 watts, né, você puxa quase 400 watts da fonte. Mas, esse processador aqui, que é um monstro, eu acredito, cara, que você puxa também aí quase uns 150, 200 watts, porque o Ryzen 5900, ele puxa ali uns 150. Então, 800 watts, eu acho que fica muito, é, apertado, por mais que eu acredite que você também não vá ter problema, né, mas eu colocaria uma fonte de mil watts, só pra poder, é, ter uma folga a mais, né, eu já usei aqui, é, fontes, é, apertadas, né, 650 watts, o processador aqui, pra uma máquina que gastava 500, 450, e a fonte morreu, é, ao longo do tempo, né, depois de 3 anos, 4 anos, a fonte, é, abriu o bico, então, já que tá comprando tudo novo, né, eu colocaria uma fonte um pouco melhor. Então, eu montei, é, uma outra máquina aqui, vamos aqui, essa máquina deu, é, 21.434, é muita grana, a gente vai falar sobre isso, e aqui é a máquina que eu montei, vou pular aqui o preço, pra você não ver nem o preço, eu coloquei aqui o Ryzen 5900X, é o processador que eu uso hoje, você não precisa de mais do que isso, pra nada, você poderia colocar tranquilamente aqui um 5800, um 5700X, que tá lançando agora, né, a AMD, porque você vai rodar todos os jogos, sem nenhum problema, vai fazer tudo que você precisa, vai streamar, vai fazer qualquer coisa, né, processador absurdo, ele custa, né, mil reais, é, a menos do que o, o, mil e trezentos reais, né, a menos do que o processador que ele escolheu. Eu botei aqui uma placa, que embora ela seja meio chatinha com a memória, eu tenho essa placa aqui, né, a, a, a X570, é, da Ultimate Fighter, da ASUS, tá custando mil, trezentos e cinquenta, né, um pouco mais barato do que a outra, eu botei aqui um watercooler de 360 da Deep Cool, porque, tá tudo, um preço muito próximo, né, aqui no site da Therabattis, então, se você for colocar um 240, ele tá basicamente esse preço aqui, se você for colocar aquele da branquitude lá que ele botou, tá mil e porrada esses processadores o Ryzen 5900X e também o 2900K, qualquer um desses processadores, cara, eles vão bater ali, 80 90, né, principalmente se você liberar ali o PBO pelo setup, né, colocar ali deixa a placa-mãe manejar a quantidade de energia que você pode puxar da fonte e também a velocidade, o clock, então eles vão bater ali 85, 90, o que eu recomendo sempre quando você usa o processador dele vai lá no setup e a temperatura tá te incomodando vai lá no setup e seta a temperatura, ó, eu não quero que passe de 82 graus e a placa-mãe vai gerenciar tudo isso perfeitamente então aqui eu coloquei 360 pra que não tenha nenhum problema porque o preço é basicamente o mesmo né, então eu coloquei esse Deepcool aqui, Castor RGB já usei o de 280, é muito bom né, então é uma marca que eu recomendo aqui na memória eu respeitei os 16 GB que ele colocou né, eu acho que caberia 32 GB, mas é óbvio que 32 GB só vai dar diferença se ele for editar vídeo em 4K e blá 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 né, 16 GB hoje pra jogar funciona perfeitamente então eu deixei os 16 GB o preço tá aparecendo aqui né, 19,500 né, a 3080 Ti tem essa daqui, Gaming Pro né, e tem também a GameHawk OC que é a que eu uso aqui vou mostrar aqui pra vocês né, 3080 Ti a que eu uso é essa aqui tem um review dela aqui no canal tem um vídeo dela no canal tem vários vídeos dessa placa é uma placa excelente excelente, eu não tenho o que reclamar né, roda tudo na qualidade máxima né, muitas vezes eu aumento a resolução aqui o meu monitor ele é 3440 né, em ultrawide né, eu boto o 4K ultrawide pra jogar vários jogos tem o DLSS tem o Ray Tracing né, até o Cyberpunk que ficou em 4K tudo perfeito rodando na televisão com o o Ray Tracing ativado como ele quer é uma placa absurda né, mais de 10 mil reais é complicado lógico que você pode economizar um pouquinho colocando a 3080 né, economiza ali 1500 prata né, bota a a 3080 aqui economiza mais um pouco colocando da Colorful eu não sei como é a garantia da Colorful é 3070 talvez né, aí talvez ele já comece a ter algum problema mas a diferença é muito grande 4 mil reais é um Playstation né então, beleza eu coloquei a 3080 Ti porque provavelmente ele não abre mão disso né, ele não abre mão disso mas e eu ainda prefiro eu acho que essa eu acho que esse modelo Game Rock que eu sei ele é um modelo acima disso aqui eu não acredito que as diferenças sejam apenas apenas visuais não né, eu acredito que a Game Rock seja um modelo melhor então eu vou trocar aqui pra Game Rock é uma placa que não esquenta é cara absurda é absurdo e aqui no SSD né eu coloquei o SSD de 1TB né coloquei o SSD de 1TB tudo bem que é o RackVision né é o RackVision mas eu acredito que não tenha outros modelos aqui no site da da Terabyte né só tem esse daqui o RackVision eu sempre recomendo ali os modelos da Gigabyte que eu uso aqui e são excelentes mas o SSD que ele colocou ele era lento entre aspas né o M2 era lento e aqui você colocando os dois e fazendo um RAID 0 você vai ter um SSD de velocidade muito próxima né ou até superior aos SSDs de nova geração né da geração 4 então você pega esses dois aqui coloca ali na sua placa que tem duas entradas que tem duas entradas M2 faz um RAID 0 e você vai ter um super SSD pelo mesmo preço né pelo mesmo preço que ele tava que ele tava gastando lá com aquele de 2 TB aqui a fonte né é eu botei aqui 850 mas eu recomendo que seja uma fonte pelo menos de 1000 watts né já estão dizendo que as próximas placas vão consumir energia pra caralho e tal seria por precaução mas vou respeitar aqui os 850 que ele colocou só mudei a marca né tudo bem que ele economiza um pouquinho lá com a Game Max mas eu não conheço a qualidade da Game Max e a Super Flower todo mundo conhece eu botei a semi modular que é 100 reais mais barato que a modular que pra mim é besteira você vai ter que ter o cabo de força ali né então semi modular é uma invenção melhor invenção que fizeram em relação a fonte né e o gabinete eu deixei o TDAG Tethan Edition também respeitando o o que ele colocou né é lógico que aqui aqui na minha opinião eu colocaria o Cooler Master zinho aqui que é bem bonitinho quer ver esse Cooler Master aqui que eu acho bem bonitinho né que tá 400 reais barato também tem uma Cube da Deep Cool que eu gosto muito esse daqui é um gabinete mídia né estaria 400 reais esse gabinete é excelente muito maneiro eu gosto muito dos dois não colocaria o TDAG não conheço a marca TDAG acredito que tenha uma qualidade bacana mas eu optaria por algo mais tradicional sou um gamer conservador então esse PC aqui também deu 19.528 ele economizaria pouco né pouco em relação aos 21 434 porém né porém lógico que aqui tem um processador melhor né o 12900K é um processador melhor tá um processador mais novo é a memória é uma memória mais nova mas estaria faltando uma memória se ele falasse não quero estar na nova geração pode montar isso aqui né pode ele não poderia trocar aqui né porque a placa provavelmente só tem um slot M2 acredito não tenho certeza né então ele teria que manter esse SSD aqui o vídeo é só pra ele ter uma ideia mais ou menos concatenar as ideias e escolher o que de fato vai ser melhor pra ele aqui né ele não vai ter nenhum problema também pra jogar isso aqui eu pensei que eu uso hoje praticamente aqui pra fazer tudo né é o que diferencia o gabinete é o SSD e tal a fonte mas é praticamente o PC que eu uso hoje eu tenho certeza absoluta que ele não vai ter problema nenhum vai economizar um pouquinho ah vai ficar defasado depois que lançar o AM5 pode ser que fique é é antigo e as pessoas não tenham mais tanto interesse em comprar numa possível revenda vão procurar os novos só que nego tá até hoje comprando coisa no 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 processador de 10 anos atrás então um 5900x cara ele é processador porra cara quase pra vida toda você ainda pode botar o 5950 aqui se você tiver alguma alguma dúvida agora é aquela parada né você não precisa de nada disso aqui pra jogar em 4K hoje em dia né você habilita um DLSS você bota um 1440p com DLSS na televisão 4K cara a diferença é muito pouca a diferença é muito pouca você tá pagando aqui 5 prática mais de 5 quase 6 Playstation 5 né você pensa que será que não seria melhor botar um Xbox Series X também né se é só pra jogar ou é claro você montaria um PC mais simples né ao invés de você botar o Core o Core o Core 12900 você bota um Core 5 né você bota ali os 32GB de memória né ao invés de você pegar essa placa aqui uma 3080Ti você pega ali uma 3070 né já tem DLSS e tal você vai rodar a mais grande a esmagadora maioria dos jogos numa qualidade muito melhor do que num console por exemplo e é aquela parada se você quiser economizar bastante você vai no console compra um Xbox né compra um um Playstation 5 se você for comprar link da Amazon aí na descrição você me ajuda pra caralho mas se você quiser o PC não botar eu quero isso daqui eu quero esse PC aqui com a L9 só gosta de Intel AMD pra mim é lixo então faz essas correções aqui né dentro do possível você não vai ter problema com 16GB mas o ideal aqui era que você tivesse os 32GB pra fazer o Dual Channel eu economizaria nesse Watercooler aqui trocaria a fonte da da GameMax pela Super Flower e esse T-Dagger aqui porra nem combina né filho cara tá montando um Core 12 Core 9 de porra 12ª geração caralho vai botar no gabinete T-Dagger nem cabe nem cabe nem funciona quando você ligar aparece assim o gabinete T-Dagger é incompatível com o processador com uma máquina de 20 mil reais beleza então pessoal é eu achei bacana esse estilo de vídeo aqui se você quiser mandar a sua dúvida né é claro que eu peço porra se for comprar compra na Terabyte pra ajudar o Streamer se for comprar um console compra na Amazon usando o link aqui do canal qualquer coisa que você comprar na Amazon pô vou comprar uma caneta pô lembra lá do link do Baltar ajuda muito se você quiser ajudar o canal vira membro aí pelo tipo o link vai estar aí na descrição é eu achei que ficou um quadro pode ser um quadro maneiro a gente ajuda a pessoa com as dúvidas aqui eu não gosto de cobrar porra nenhuma de ninguém né eu gosto de ganhar dinheiro da Terabyte compra na Terabyte que eu ganho dinheiro da Terabyte não gosto de ganhar dinheiro da Amazon compra na Amazon que eu vou ganhar dinheiro da Amazon não gosto de ganhar dinheiro dos caras quem quiser ajudar aí por virar membro do canal beleza mas prefiro que seja assim entendeu então eu não cobro absolutamente nada se a galera mandar o e-mail aqui eu vou ver o que eu faço pra poder responder a galera mas pô não vai mandar e-mail de zoa não né cara se eu vou comprar a porra do computador você manda o e-mail vai ficar enchendo meu saco também não que eu tenho mais o que fazer então pessoal é isso aí espero que eu tenha tirado as dúvidas né coloca nos comentários aí o que você faria pô Baltar compraria um Xbox Series X né bota um teclado e um mouse ali eu vou combar nele né compraria um Playstation 5 compraria um Xbox e um Playstation 5 cara dá e um PC mais simples né Ryzen 5600 né com uma placa mais simples com uma 6600 XT pra tu combar no PC né daria pra fazer muita coisa aí com com essa grana aqui com esses 20 mil reais 21 mil reais que ele escolheu o PC né 24 parcelado beleza vou ficar por aqui um grande abraço a todos a nós tamo junto até a próxima fui